E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA 5 Online Mais uma corridinha cabulosamente com Maid e o Drizzy E aí? O Maid tava imitando o galo, não tava? Eu sou um pincher Cara, eu não escolhi nada Eu não escolhi veículo Eu escolhi a Akuma, eu acho, é corrida de moto Sério? Ah, que merda, eu fiz debaixo de Akuma Que burro Que burro do azar para mim Eu preciso comprar uma Akuma e personalizar ela Porque aí vai ser decisão padrão, velho, é foda, é foda Bom, simbora então, pessoal Espero que vocês gostem da pista, o link dela está na descrição E se você gostar do vídeo, não esquece de avaliar Para que eu tenha muito mais vídeo Olha que sujo, largou na frente Sai daqui Começou, começou Eita, porra Não, eu não, Patife, pega ele Eu não encostei em você, rapaz, eu tô aqui mó respeitoso Olha que cuzão, você mirou na minha traseira, André Nossa, André, para Para de me fechar Nossa, você é muito Nossa, como você é cuzão, mano Olha o truque desviado, André Isso é ridículo Eu fiquei ali Valeu, falou Mentira, cara Eu tenho que ir rápido, né, para passar É, eu caí de cara Tô de cara com você Eita, porra, e agora? Caraca, velho Não, cai de novo, velho Vai tomar naquele lugar Entrei primeiro, mas não realmente Não realmente Caraca, que loucura O Patife trapaceou, gente Eu venho trapaceando Trapaceei nada, era por aqui, né Ai, mano, nem adianta seguir pela escadinha aqui, viu Eu vou até avisar É, eu já sabia Ah, então você Nossa, esse André, velho A casa já caiu a vez do André Ele testa os mapas dois Ah, não Nossa, que treta, velho Se eu conseguir cair sem morrer aqui Vai ser bom Eita, lelê Olha lá Mano, sabe o mais difícil? Não tem checkpoint até o final do mapa, brother Ferrou Pois é Caraca Ok, terminei já Tentinha Esse aqui foi Joguei com o monitor desligado Ah, vai te catar, rapaz Eu tô apanhando aqui Olha só, respeita a lenda Respect Eu odeio esse molhagem ainda Respect the legend Caraca Consegui Vai filho, vai filho Essa escadinha aqui, mano Caralho, André Como é que você fez Pra ser tão rápido, velho Não é pra subir escada, não, mano Vai pra aboinha, mesmo Eu subo o que eu quiser, velho Qual é? Toma Toma CNC, então Aí, omito Não, André Como é que você fez Isso aqui tão rápido, mano Não, sério, é impossível Por mais que você seja muito bom É impossível Fazer essa etapa do mar tão rápido Deixa eu ver O que vocês fizeram Que etapa do mar? Ah, que cuzão Como é que chega lá, cara? Ah, nossa Eu nem queria que tinha essa parte, mano Nossa Eu fui por aí, velho Eu juro pra você Que eu não vi essa parte do meio, mano Nossa, que ladrãozinho Ah, é? Mano Eu juro pra você Que eu não vi essa parte do meio Nossa Mede, não trapaceia Não, não Mede, não trapaceia Joga sério Pra eu finalizar o mapa, é sério Mas como é que faz, pô? Não sei Eu tenho nenhuma ideia Sabe a hora da escadinha? Tem uma parte na água, velho Tem várias rampas E o André trapaceou Ó, o Mede também nem viu, velho Eu tô vendo a água aqui, ó Ele também nem viu, mano Eu tô dando a volta Nossa Pera aí Vou dar restart Ah, o cara tinha que ter fechado, mano Não tem como descobrir Que essa porra aí, velho Cadê você, Patife? Tô aqui no meio da água Olha onde eu tô Nossa, olha esse André A casa caiu Moladrão, velho Caralho, meu Pior que eu quero jogar Vamos jogar de novo Quero jogar essa porra aí agora Nossa Nem a pau, chora Não vem que dá esse migué Que você tá ligado Que a gente não vai jogar de novo, rapaz Gente, que absurdo Mentira, mano Eu passei por aí Vocês são noobs, velho Olha 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 Mano, eu não fiz nada Você voou Ah, eu caí também Caí, caí Deu um pedala robinho No meio É Mano, que absurdo Eu tô indignado Sério Não, eu vi O teu, mano É mó difícil As rampas Falei, caralho O André é bom mesmo Tá ligado Fez um problema Que mó rápido Mas, mano Eu comecei a fazer E fazer Mas essa porra é muito longa, velho Caralho Aí eu comecei a fazer Os calcos Eu falei, mano Mas talvez se ele for acelerando Com tudo, deu, né Mas, mano Ainda assim, né Caralho Impossível, né É impossível É muito difícil Isso aqui, mano Você tá ligado com você É que é uma coisa Chega lá da escada ali Eu vi que você subiu a escada Eu vi que cheguei Com a gente ficava do outro lado Mano, não é pela escada, velho Porque não tem que voltar pra lá Aí eu continuei a rua reta, velho Foi embora Eu falei ainda Eu falei Não é pela escada, né Tipo, ó Desencana É então Eu falei Não, mano Já descobri Aí peguei e fui Caralho Mó trapaceiro Ah, caí também Você esqueceu um burro, mano Eu tô descabido Eu tô descabido Nossa, desacreditado Vai lá, mate Finaliza pela roupa Ele toma, não sei Tem ele Fudeu Nossa, eu estou extremamente magoado Sabe? É, fudeu Afoguei, afoguei Nossa, tô pensando O cara tem que ter colocado uns containers Na rua, né, mano É, não Isso com certeza O mapa foi mal feito Não faz nem por mal, velho Ah, velho Olha isso Mas eu vou ter obrigado A chamar esse vídeo De Drezze Malandro Drezze Malandro Drezze o esperto Né Drezze Olha o recalque do Made aí Drezze sem escrúpulos Novamente A cena do Matrix surgindo aí E pior que o último vídeo de ontem O último vídeo que eu postei ontem Era o Drezze O garoto da esperança Porque ele faz um discurso Aí eu vou lá e consigo fazer Uma música motivacional Agora o de hoje, amigo Nossa O de hoje é o Drezze desatento, mano Não tem culpa não, velho Desacreditado da humanidade Depois dessa Não tem culpa não Na verdade ontem Ele deve ter dado a volta Naquele Wallride lá É verdade Eu não vi ele fazer um Wallride Aí eu passei Eu passei com a mãozinha Pra cima e pra fora do carro E peguei aquele checkpoint no céu Exato Ah, não, não Não, não, não Não, não Não conseguiu Nossa, na última rampa Eu me apressei E me joguei na água Putz Calma aí Ô, mano Corrida mó facinha, velho Terminei com um minuto Vocês são mó ruim Eu não tô acreditando nisso Como vocês são um ridículo De ruim Meu Deus, cara Meu Deus Vai, vai, vai Aê Tô chegando Eu vou tomar NC merecido Eu vou tomar NC merecido agora Porque eu vacilei Eu mosquei Eu morri Você vacilou ao cubo, né Ai, meu Deus Uma que você podia ter ido pela rua E outra que você podia ter Conseguido passar lá Naquela hora Tem mais uma chance Tem mais uma chance Tem mais uma chance para a Tiff Vai Mais uma chance Por quê? Você tá deixando ou você quer eu também? Não, eu tô deixando Vai Ah, que bonitinho, cara Última chance Última chance Pode me enfiar o NC aí Vai Merecido, merecido 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 Eu mosquei A vitória estava na minha frente Eu dormi Vamos lá Vai, 30 segundos finais Da emoção Vamos ver Ainda vou tentar terminar Nesses 30 segundos Ai, meu Deus Tem chance Caralho Pior que coisa pra porra Meu Vai Vai Olha isso Vai lá, já passa retão Aí, mano Já vai direto pra praia Vai direto pra rampa Errou Agora eu consegui Puta que pariu Todo mundo ficou quieto Pô, muito bom, pessoal Eu zoei o André Mas, obviamente, que ele não sabia Eu também não vi Eu fiquei com peso na consciência E, obviamente, que o Maid ganharia essa corrida E eu ficaria, talvez, em segunda ali Mas, não é tudo bem A gente desconsidera, né? Gente, o canal do Maid e do Drizzy Estão aí na descrição Galera, muito obrigado pela participação Um beijo na bula de todos vocês É nóis Tamo junto Valeu Falou